Vamos aqui provar agora um Macallan Sherry Cask, mais um do Malte Araújo Diferente do Double Cask, esse aqui é barril exclusivo ex-rerês Então aí vai ter muito mais nota de fruta vermelha do que... Claro, não é pra ter baunilha nem mel, né? Que é o caso do Double Cask Esse aqui é só fruta vermelha, vamos ver Puto, fruta vermelha, fácil Mas claro, não tem mel, não tem baunilha, não tem nada de carvalho americano aqui Bem interessante, vamos dizer assim Se você gosta só do Sherry, esse seria o whisky pra ti provavelmente Vamos provar direto Picância zero Eu até senti uma picância no Double Cask Que eu não senti no Sherry Grita fruta vermelha Acabamento Bestial Seguramente O melhor Sherry Cask que eu já tomei Então Dura pagar Setecentos e lá vai pedrada Oitocentos e põe uma garrafa, né? Mas, pô Quando eu tiver Comprei o Sherry Cask O que foi o Sherry Cask? Acelerado